Zaquella, você está pulando no sofá! Para de pular! Eu vou falar para a mamãe! Mamãe, Isabella está pulando no sofá! Isabella, você tem uma nomezinha! Isabella, eu vou falar para a mamãe! Você vai cair! Sai daí, eu vou contar para a mamãe! Nossa! Que duro! E, Isabella, você caiu! O que essa menina tem? Ela se ralou inteira! Eu vou te dar ela! Está tudo bem com você? Você está sentindo alguma dor? Você está? Está! 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 Eu vou te ajudar! Deixa eu pegar aqui o tremômetro! Pronto! Deixa eu pôr no braço dela! Pronto! Agora é só esperar o vídeo! Aqui está! Agora já pôr no braço dela! Deixa eu ver! Já pintou! Meu Deus! Olha quanto está! Agora eu vou dar uma injeção nela Pra ver que ela tá bem Pronto, agora Melhorou a dor agora? Um pouquinho? Um pouquinho Tá bom Agora eu vou pegar isso Vou fazer um curativo E você vai ficar melhor Deixa ele passar a violinha Vocês já podem ir embora Vem, deixa eu te ajudar Vai Nossa, eu achei que você está melhor Pode ir embora, vai Deixa eu tiro? Tá Vai Vai, pode ir embora Volte sempre Viu pessoal? Pode pular no sofá Aperta o sininho aqui embaixo Deixa o like Inscreva no canal Um beijão, coração Tchau 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 Tchau